Em outra entrevista, o Henrique Iglesias também falou sobre o assunto sem tabu, dizendo se incomodar com a falta de preservativos para o seu tamanho. Ele falou, vou empreender e fabricar preservativos extra pequenos, nunca consigo encontrar e pode ser muito constrangedor usar um outro tamanho. Falo por experiência pessoal.